Assiste tudo, né? Você entende? Assiste tudo. Eu hoje, agora, a gente já estava cansado de ver. Eu não fiz pra te desestabilizar. Eu fiz pra te desestabilizar. Eu fiz pra te desestabilizar. Eu falo de Deus, eu não aguento mais a desestabilizar. O que desestabiliza você? O Brasil viu. O Brasil viu. Ah, então, você pode jogar creme na cara das pessoas. As pessoas não podem irritar você. E a partir dali, você não estava quebrando nada. Não pode. A Alice já não estava mais quebrando nada, porque tinha uma regra de expulsão. Aí você parou de quebrar. Foi isso. Nem sabia dessa doença. Não parei de quebrar nada. Parou de quebrar. Parou de quebrar. A partir da regra da expulsão, você parou de quebrar. Eu queria quebrar, mas o que eu ia fazer? Fechava os olhos, parava a boca. Quebra. Só parava os outros. Ah, parava a boca, você não tem moral de falar nada. Vai jogar de nada? Quebra. Não tem moral de falar nada. No coração. Pode tomar no seu cu. Você voou. Fica tranquila. Ó, a minha conversa com o Juliano e com a Vitória vai ser lá fora. Vai, vai. Espera, vai ser lá fora. Porque ela tá ameaçando. Aqui dentro. Não é ameaça, cara. Não é ameaça, espera. Vai ser lá fora. Os dois.